Os pulos que tem no mundo Tanto pula o lavrador Como pula o serpente Pula quem pede esmola Pra tratar dos inocentes O dentista também pula Pra poder arrancar os dentes Os médicos do mundo pula É o conforto dos doentes O nosso governo pula Pra pôr o Brasil pra frente Pula a onça lá no mato Pra poder pegar a caça O macaco também pula Nos galhe não embaraça Caboclo que pula muito Comigo ele se rasga Meu revólver também pula Sete bala e lhe descasca O Brasil também pulou Pra poder ganhar a taça Pula o jogador no campo Pulando junto com a bola Também pula o passarinho Dando peso na gaiola O aluno pula muito Pra aprender bem na escola Relógio pulo aos ponteiros Pra poder marcar as horas Os meus dedos também pula No braço dessa viola A o Brasil também pula